Oi gente, tudo bem? Estamos aqui naquele projeto Cimento do Cosmo Hoje nós vamos falar sobre acelerando a vida O mundo de hoje está agitado, cruel e rebelde, muito diferente do que já foi Seu tempo está acelerado, mal conseguimos fazer o que nos programamos, na verdade, durante cada dia Dá sempre a sensação de estar correndo para algum lugar que a gente não sabe qual é A ansiedade e a depressão têm ganhado espaço nas nossas emoções Porque tudo que nos propomos fazer, em partes, não conseguimos E isto se dá por toda esta sensação de mudança temporal que vivemos E não pense que isso é coisa da nossa cabeça, não Pois o fato é que o tempo da Terra está mudando mesmo Esta sensação de aceleramento das coisas está realmente acontecendo E com as rotinas malucas do dia a dia, estabelecidas pela sociedade Nosso eu se sente assim, correndo maratonas a todo momento E é por isto que nosso emocional e nosso mental ficam abalados e às vezes perdidos Estamos vivendo sobre duas frequências vibratórias, vibracionais, diferentes Uma relacionada ao que estávamos acostumados da terceira dimensão Estávamos acostumados a sentir, estávamos afinizados A outra que está relacionada com as mudanças, está relacionada com as mudanças evolutivas da Terra Que impulsionam nossas inteligências, dons, pensamentos e sentimentos Ou seja, nossos corpos que estão ligados à energia da Terra Por isto que estávamos sempre dizendo estar vivendo na loucura Um dia se sentindo bem, outro se sentindo deprimido Um dia na correria, outro dia parado Sensações opostas e conflitantes O tempo todo isso está acontecendo Para movimentar a nossa evolução, nossa capacidade de sermos melhores Tudo tem um propósito na vida E estar vivendo tudo isso nesse momento Com certeza faz parte de um plano maior do divino Para abençoar nossas vidas e nossas almas de aprendizados De oportunidades que expandam o que temos de melhor Logo, tudo se tornará evidente E com explicações que entenderemos Porque é importante estar vivendo todo este furacão que é evoluir É verdade Fique com o divino sempre Namastê A gente agradece aos amigos espirituais Os amigos do Cosmo Por essas informações E a você Por essa oportunidade Namastê